Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E aí, consegue o que de madrugada? Tem missionário nas drogas, tem pastor, tem dirigente, discípulo de oração regente E aí, fala de Jesus? A gente fala de Jesus, prega, muitos se convertem, muitos a gente entra no centro de recuperação E a senhora mora com quem? Moro só com Jesus E a senhora está fazendo curso de missão? Estou fazendo curso de missão na igreja, mas que a senhora quer o curso de missão? Para poder entrar no presídio Para fazer o que no presídio? Para pregar, porque eu estava indo, mas estava sendo entrevistada e eu não quero entrar, eu quero ser entrevistada A senhora pretende fazer isso até quando? Até quando Jesus guardar? Amém! Eu quero agora a tua presença, Senhor, neste nome dele Que estás aí, Pai Olhando para cada um de nós, Senhor da glória A gente está aqui nos atentos, Pai, nos bons e nos maus Meu Deus, a tua palavra diz, Pai Senhor da glória Meu Deus Pai, queremos sentir agora o teu poder Vamos agora para a tua presença, Senhor Deus Sei que sou falho, que sou pecador Deus, mais uma vez, segura agora minha anjo e sustenta E adeim, Pai Permita-se agora aqui Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque, esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, para a China Eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou Deus me quer para as nações Como ouvirão se não há quem pregue Como pregar se ninguém se dispõe a ir Como crerão naqueles de quem nada ouviram Éz-me aqui Eu vou Éz-me aqui Senhor Éz-me aqui 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 Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouvir?